Ok, nós continuamos aqui nessa noite festiva de sexta-feira aqui no Espaço B Dá pra sentir que tá abafado o calor de gente aqui E eu tô falando aqui com o vereador Uraldino Meu amigo, particular líder do prefeito na Câmara Feliz com essa noite, o pessoal atendeu o pedido aí Boa noite, vereador Uraldino Boa noite, Iracorte, boa noite a todos os amigos do Jatobá News É uma satisfação muito grande participar do momento especial como esse Como se diz, um momento festivo, um momento democrático Um momento onde a população belavicense vem demonstrar o seu apoio pra pré Lançamento da pré-candidatura do nosso prefeito Ayres Cafures Candidatura pré, né, Prefeitura de Bela Vista Um homem preparado, um conhecimento da administração pública E que nós temos certeza que dará continuidade ao excelente trabalho realizado pela administração Do nosso amigo prefeito Reinaldo Pitty Uraldino, uma mensagem pro pessoal que tá acompanhando essa nossa transmissão E aí pela internet, os belavistenses tão longe que vão vir pra votar aqui em Bela Vista em outubro, é claro Exatamente, peço que analisem o currículo, o conhecimento de administração pública A história de trabalho de cada pré-candidato a prefeito, a vereador Nós estamos apoiando o Ayres Cafures por acreditar que é o candidato mais preparado Pra governar a nossa cidade, ser eleito agora dia 6 de outubro Se Deus quiser com o apoio de toda a população belavistense E também coloco o meu nome à disposição como pré-candidato à reeleição pela nossa cidade de Bela Vista Obrigado vereador Uraldino, falei com o vereador Uraldino Aqui nesse pré-lançamento da candidatura do Ayres Cafures aqui em Bela Vista